Vamos ficar bichinho nesse brilhante empate que dá classificação para o Prudento Alves. É, com certeza, né? Estava triste por ter errado o pênalti, mas graças a Deus a gente lutou, perseverou até o final e conseguimos ser o empate e dar essa classificação. E toda hora, toda hora, passou todo poderoso. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.